E, Leandro, o senhor tem uma notícia pra dar? É isso? Exato. O paciente é mandado àquela hora e agora já se confirmou. A atriz Marilu Bueno morreu no Rio de Janeiro, no Hospital Miguel Couto. O hospital já confirmou que ela morreu aos 82 anos, se eu fiz conta certa, é isso, 82 anos. Ficou bem... Bom, o que não falta é personagem dela. O último personagem dela foi em Salve-se Quem Puder, em 2020, que ela fez a Dulce. É uma atriz que marcou a história. Eu lembro bastante que eu era criança da época do Angel Mix, Caça Talentos. Ela também fez City do Pica-Pau Amarelo, enfim. Tem muita coisa aí pra quem foi adolescente no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Grande atriz, uma notícia triste aí, que é, enfim, dada aí pelo Leandro Carneiro. Marilu Bueno falecido.